Música Bancada criana no Congresso Nacional indica 720 milhões ao orçamento da União de 2016. A meta da coordenação da bancada é assegurar o montante de recursos junto à Comissão Mista de Orçamento que definirá a peça orçamentária anual antes do recesso parlamentar. De Brasília, Mariano Maciel tem mais informações. Em recente encontro em Rio Branco com prefeitos e instituições, a bancada do Acre, coordenada pelo deputado Raimundo Angelim, definiu as emendas de bancada para o orçamento de 2016. A peça orçamentária estimada em 720 milhões já foi encaminhada à Comissão Mista de Orçamento e contempla o Estado e os municípios acrianos. Foram destinadas sete emendas para o Estado, duas emendas para Rio Branco, uma emenda para a construção da rodoviária de Cruzeiro do Sul e quatro emendas para os demais municípios acrianos, com destaque para a construção do contorno rodoviário com ponte na BR-317 em Brasília. A Universidade Federal do Acre, o FAC, o Instituto Federal do Acre e FAC e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Acre também foram contempladas com emendas. O deputado Angelim disse que a meta da coordenação da bancada agora é assegurar os recursos indicados ao orçamento de 2016, mesmo sabendo da crise financeira que o país enfrenta e das dificuldades de ordem econômico-financeira, que resultam em cortes e contingenciamentos de recursos. A bancada toda vai estar sempre atenta para que a gente possa não ter muitos cortes nessas emendas e o outro desafio é fazer com que elas sejam empenhadas e liberadas. Além das emendas de bancada, cada senador e deputado federal da bancada federal do Acre destinou até 15 milhões, sendo que obrigatoriamente 50% deste valor devem prever ações e serviços públicos de saúde. Legenda Adriana Zanotto